Música Boa tarde, segunda-feira, 14 de julho, começa agora o SB Notícias, primeira edição. As principais informações de vitória da conquista e região, você assiste a partir de agora. Acabou a Copa do Mundo e os brasileiros ficaram com o quarto lugar. A Alemanha confirmou favoritismo e ainda as obras do Shopping Popular de Conquista estão adiantadas. Esta e outras informações agora. Os funcionários terceirizados da Secretaria Estadual de Educação seguem com salários atrasados em vitória da conquista. Na manhã de hoje, data marcada para o reinício das aulas nas instituições, a categoria fechou várias escolas em protesto, cobrando o pagamento de salários junto à Direc20. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia afirma que a empresa Flex apresenta pendências na documentação e a Secretaria aguarda a regularização dos documentos para que possa ser efetuado o repasse. A empresa Contrate informou que regularizará os pagamentos dos trabalhadores referente ao mês de maio, nesta segunda-feira. A Secretaria informa ainda que já alertou as empresas quanto à observância de cláusulas contratuais. Segundo a Direc20, aqui em Conquista, apesar da mobilização dos trabalhadores, as aulas nas escolas estão acontecendo normalmente. E a matéria completa dessa situação, você confere na segunda edição do ESB Notícias. O jogo da final da Copa do Mundo, a torcida brasileira ficou dividida entre alemães e os argentinos, mas a Alemanha garantiu o tetracampeonato no Maracanã com um gol na prorrogação. Na final da Copa do Mundo, no Brasil, os conquistenses se dividem para torcer pelas finalistas Argentina e Alemanha. Para a Alemanha, porque eu acho que é um jeito do Brasil sentir menos pior, a Alemanha ganhando de várias pessoas, não só do Brasil, né? Pelo que eu estou vendo, esse jogo vai ser pênaltis. Boa, a gente ainda vem fazendo uma boa Copa, apesar de ter começado um pouco cambaleante ali, mas foi evoluindo, o técnico fez algumas alterações e realmente o time agora tem méritos para chegar até a final. Sendo muito otimista, 1x0 no tempo normal, muito otimista. Tem um bom desempenho em todos os jogos, é uma equipe que está sempre equilibrada, apesar de tomar gols, ter jogos difíceis, com grandes e pequenas relações, é um time que está sempre equilibrado. Eu estou apostando 2x1 para a Argentina. Bom, a seleção argentina é uma seleção que está bastante cautelosa em seu jogo, fazendo um esquema defensivo muito bom. Ele praticamente não tomou gols nesta Copa. E, bueno, está jogando com esse contra-ataque de Messi, de Maria, e na velocidade também do Kun Agüero para poder convertir e para poder ganhar os jogos. Um placar justo, vou dar 2x1 para a Argentina. Apesar da rivalidade, as bandeiras dos países irmãos estão juntinhas, lado a lado como as duas irmãs que estão torcendo cada uma para a sua seleção preferida. A Alemanha. Estou mais preparada, tecnicamente falando, e para mim, com base nos jogos, merece ganhar. Ainda que tenha dado uma surra no Brasil, mas... Alemanha. Qual o seu placar para a Alemanha? Para mim, pênalti. Vai ser resolvido nos pênaltis. Se não for, 2x1. Alemanha. Eu torço para a Argentina e quero que o Messi faça 7x0 contra a Alemanha, que a gente merece essa lavada contra eles. Com o bar cheio e os torcedores animados, na expectativa de saber qual será a campeã da Copa do Mundo no Brasil, a garçonete está no corre-corre para atender a todos, mas feliz e animada com todo esse movimento. Uma loucura muito grande. A gente, às vezes, as pessoas não esperavam que fosse ter tanta gente. Aconteceu as pessoas, ah, vou torcer para a Alemanha porque vai ser sossegado. Eu falei, não se surpreenda se chegar uma enxurrada. E foi o que aconteceu, está uma loucura, está lindo de ver o que seria para nós brasileiros, mas, como nós chamamos os hermanos, está lindo de ver mesmo o movimento. Muito bom. Termina o segundo tempo e com o placar de 0x0, o jogo vai para a prorrogação e os torcedores da Argentina não perdem a animação. Termina o primeiro tempo da prorrogação e o placar continua em 0x0. Será que vai dar pênaltis? Nada. A Alemanha faz um gol nos primeiros oito minutos do segundo tempo da prorrogação e é a primeira seleção europeia a ganhar o título na América. Fim de jogo, 1x0 e vitória da Alemanha campeã da Copa 2014. A Alemanha tinha que ganhar, tinha o melhor conjunto, tinha o melhor técnico e tinha realmente a melhor condição de ganhar a Copa. A Argentina está aí, eu não sei porque a Holanda perdeu dela, mas só que a Alemanha foi campeã porque realmente merecia ser campeã. E o Brasil não merecia ser campeã. E no sábado, o Brasil perdeu o terceiro lugar para a Holanda e os torcedores pareciam adivinhar o placar. Após o Brasil ser derrotado pela seleção alemã com o placar de 7x1 e ter acabado o sonho do hexa dos brasileiros, os bares em vitória da conquista não eram mais os mesmos. Além de vazios e os torcedores sem nenhuma animação, nos palpites demonstraram que não havia mais esperança nem para o terceiro lugar. Seja pelo menos um placar favorável ao Brasil, porque a gente já está triste demais com a derrota da Alemanha, então tenhamos um ânimo para ter uma vitória hoje. Pelo menos 2x1. Olha, eu espero uma vitória. Pode ser qualquer placar, espero que a gente saia com essa vitória hoje. A Holanda, pelo futebol que apresentou até agora, ela vai ganhar no Brasil para um placar de 3x0. Daria 4x2, Holanda-Brasil. Começa o jogo. E sem as camisas verde e amarela da seleção, após o primeiro gol da Holanda, é notória as expressões e os olhares dos torcedores, já na espera do quarto lugar. Eu acho que agora, no segundo tempo, eu acredito que seja 3x1, né? Para dar uma aliviada, pelo menos. Porque no desenvolver do time não está com muita expectativa para mais gols. Infelizmente, para o Brasil não deu. O jogo terminou com 3x0 para a Holanda. Onde será que o técnico Felipão falhou e o Brasil não conquistou nem o terceiro lugar? Faltou maturidade, garra, força de vontade de vencer, acreditar que podia. Acho que o Brasil não poderia ter passado por isso. Se os jogadores tivessem um pouco mais de fé, de crença, de vontade de vencer, e eu acho que faltou isso aí para o Brasil. Foi um bom técnico, melhor que Mano Menezes, eu acho. Conseguiu incorporar a raça brasileira ao time, só que pecou na escalação contra a Alemanha. Para mim, o único ponto que ele pecou foi na escalação contra a Alemanha, quando ele deveria ter entrado com o Willis, ou com um volante, para incorporar o meio de campo. Faltaram estratégias do técnico. Nós tínhamos muito milhões de jogadores no plantel do que os 23 que foram escolhidos. Os torcedores opinam sobre quais os jogadores poderão continuar na próxima Copa. Bem, como a maioria é jovem, então, em início de carreira, penso que pelo menos metade desse plantel continue. Mas Davi Luiz, Thiago Silva, o próprio Neymar, penso também que Jô, Hulk deve continuar. Então, esse pessoal aí que tem caído nas graças da população. Alguns jogadores aí, como o goleiro, lateral esquerdo, Daniels, o Maicon, esses jogadores mais veteranos, tem que sair e ter uma reformulação total aí na seleção brasileira, porque nós temos condições de montar um time forte. Ivana, como muitos brasileiros, não perde a esperança do Hexa. Acho que o Hexa está próximo. Vamos aguardar, hein? Segunda-feira gelada em Vitória da Conquista. Segundo o INPE, a sensação térmica durante o dia chega aos 12 graus. Isso por causa do vento. E a temperatura mínima fica em 13 e a máxima 22 graus. Veja como fica o tempo para outras cidades da região. Sem chuva em Jequié, com tempo variável, a temperatura mínima fica em 18 e a máxima de 27 graus. Períodos curtos de sol em Boa Nova. Os termômetros registram a mínima de 14 e a máxima de 23. Sem chuva em Caetanos. Os termômetros oscilam entre 17 e os 29 graus. Porções, nebulosidade variável. A temperatura mínima fica em 15 e a máxima de 23 graus. E a seguir, representantes do Condé visitam obras do Shopping Popular de Vitória da Conquista. Agora, meio-dia e 10 minutos. Voltamos já. No início da tarde, das 14 às 15 horas, na USB-FM, Fabrício Gama, com seu programa Hora Brasilis, proporciona uma aula de música para os ouvintes. Aspectos históricos das músicas, dos cantores e das bandas são apresentados com uma atração a cada edição do programa. Uma vez por semana, o Hora Brasilis recebe a visita de uma atração musical local, com entrevistas e músicas ao vivo. O Rotary Clube de Vitória da Conquista impossou a nova diretoria para a próxima gestão. Dar de si. Este é o lema principal da Associação Rotary Clube. Ajudar ao próximo sem olhar a quem é o objetivo principal da associação. A primeira coisa é servir, antes de pensar em si. Mais se beneficia quem melhor serve. Isso é, inclusive, uma inspiração dos escritos sagrados de São Lucas. O Rotary Clube está em Vitória da Conquista há 64 anos. E neste momento está em transição de presidência. Cargo que dura um ano e traz desafios para quem o ocupa. E estamos aí com ele para fazer uma caminhada junto e buscar coisas novas, né? Buscar novidade. E agora o intuito nosso é sempre assim, ajudar o próximo, sem olhar quem. O novo presidente também tem boas expectativas para o ano. Além de continuar avançando na luta principal do Rotary Clube Internacional, que é acabar com a paralisia infantil no mundo. Para mim é uma novidade na minha vida, porque eu fui eleito pelos colegas sem nem saber. Mas as coisas não acontecem por acaso na vida das pessoas. Então eu estou vindo para o Rotary, estou há dois anos de público que fui eleito. E pretendo dar uma nova visão do Rotary aqui, trazer a perspectiva de fora, para eu enxergar que vou fazer agora a eleição do meu conselho de eleitor. E temos alguns projetos em mente para levar adiante, que a filosofia do Rotary é servir a comunidade. É uma campanha, é um desafio do Rotary. Agora o novo presidente nosso, é o Internacional, é Gary Wang. Ele nos convoca para a gente erradicar de vez a poliomielite no mundo. Hoje apenas três países estão ainda com essa doença, que é a Nigéria, o Afeganistão e o Paquistão. Então, hoje nós temos algumas celebridades nacionais que também encabeçam essa lista para acabar com a doença. Agostinho é o membro mais antigo da associação e sente-se privilegiado de poder participar e ajudar ao próximo durante tantos anos. Minha participação é a participação normal de Rotarian. Aquela pessoa que se dispõe a servir sem pensar em retribuição. E com isso é o lema que nós abraçamos como centro fundamental para todo o norteamento da vida de um rotariano. Um dos grandes marcos da associação é a fundação da Escola Pedro Francisco de Moraes, que hoje educa cerca de 400 alunos no bairro Jurema, em Vitória da Conquista. O ano rotário encerra no mês de julho. Este ano, José Maria transmite o cargo para Ezequiel Sena, que traz como lema, faça o rôter brilhar. Representantes da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, o Condé, visitaram as obras do Shopping Popular. A previsão é que a obra seja concluída até o próximo mês. As obras do Shopping Popular de Vitória da Conquista já estão em fase de acabamento. Na manhã desta sexta-feira, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, o Condé, esteve no canteiro de obras para acompanhar o andamento. As obras estão em uma velocidade adequada. A nossa expectativa é de poder... Aqui tem uma característica um pouquinho diferente de uma obra normal. Por quê? A obra normal, quando a gente termina, normalmente a gente inaugura. E aqui não vai poder ser assim. Porque a gente não inaugura nada que não esteja funcionando. Então aqui existem dois eventos que vão ser marcantes. Um é a entrega da obra do Estado para a Prefeitura. E o outro evento aí sim vai ser a inauguração. Porque após o Estado entregar para a Prefeitura, a Prefeitura então vai trazer os permissionários de volta para o equipamento, vai instalá-los, vai definir o procedimento de operação, as regras de gestão. E depois então, que eles estiverem instalados, aí sim é que a gente pode inaugurar o equipamento funcionando. As obras devem ficar prontas já no próximo mês. A estrutura deverá receber os trabalhadores da antiga Feira do Paraguai. Além dos ocupantes anteriores, o espaço tem capacidade para receber novos trabalhadores. E a gente entende que isso é um vetor que migra também para toda a sociedade. Então os outros informais que existem hoje em Vitória da Conquista, certamente vão olhar para cá e vão querer também crescer na mesma direção. Eu acredito que os antigos permissionários estarão aqui. Em relação aos antigos feirantes aqui, tem mais box do que o que existia. Por isso que a Prefeitura está pensando em trazer, além da feirinha de eletroeletrônico, também trazer a de tecido. O ESB Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Outras informações na nossa segunda edição, logo mais às 18h30. Uma boa tarde e até amanhã. O ESB Notícias desta segunda edição, logo mais às 18h30.